Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E hoje atendendo a pedido de nossos clientes que compraram a Caçador na promoção, a respeito dos acessórios que você pode usar nela, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho de todos os acessórios que você pode usar nela e como você pode usar nela, tá bom? Fiquem até o final, por favor. Valeu! Oi meus amigos, então vamos aos acessórios que muita gente me pergunta, quais são os acessórios que você pode usar na Caçadora, principalmente a Caçadora tradicional, que é essa daqui. E muita gente me pergunta a respeito da coronha M4, que é essa coronha aqui, tá? Essa coronha M4, o tubo interno dela é de 29 milímetros, então ela não entra no cilindro, o cilindro é de 32 milímetros. Como que você fez, ou como que eu fiz, para que essa coronha entrasse aqui? Comprei a coronha, peguei o cilindro, levei no torneio, pedi para ele usinar essa coronha por dentro, ou seja, abrir essa coronha para 32 milímetros, para que ela entrasse sob pressão no cilindro, você pode ver que ela gira aqui, ó, ela gira para lá e gira para cá, então ela entra sob pressão. Mas para que ela não saia do cilindro e você consiga abastecer o seu cilindro, você coloca o bico aqui, faz um furo, você faz um corte aqui, exatamente porque se você puxar, ó, ela vai bater aqui no bico e não vai sair, então ela não vai cair, então você pode segurar ela por aqui, ó, tá vendo? Mas tem que tomar esse cuidado de deixar o bico aqui para não sair, mesmo você empurrar, né, fazer uma força para ela ir para frente, ela também não vai mais para frente, ela não vai, ela não se desloca para frente porque o bico aqui impede que ela vá para frente, né, e fica muito boa essa coronha, além de deixar ela com o visual muito mais arrojado. Eu acho muito lindo essa coronha M4 na caçadura, fica top de linha. Vamos a um outro acessório que geralmente muita gente me pergunta a respeito desse pistol grip aqui. Esse pistol grip é um pistol grip de hardsoft, tá, mas é o de 11 milímetros, tá, então internamente ela tem que ter um trilho de 11 milímetros para que entre perfeitamente no guarda-mato da caçadora, tá, e se você comprar o de 20, vai ficar largo, vai ficar jogando e não vai aceitar, então tem que ser exatamente o de 11 milímetros e tem que ser com esse formato aqui que vocês estão vendo, tá. Outro formato não dá certo, só vai dar dor de cabeça para vocês e é por isso que é difícil de achar esse pistol grip aqui. Você pode procurar no e-bay, você pode procurar no online express, é muito difícil achar esse pistol grip. Quando nós desenvolvemos esse guarda-mato, nós desenvolvemos para usar esse pistol grip e fomos obrigados a desenvolver esse pistol grip aqui porque não acha fácil para comprar esse pistol grip, então quem consegue achar esse pistol grip aqui vai pagar na faixa mais ou menos de 100 a 150 reais num pistol grip desse daqui, tá, muito difícil ficar mais barato, tá bom. Pessoal, vamos falar também a respeito do foregrip. Foregrip é essa peça aqui que você usa como telha, tá. Eu gosto muito deste modelo de foregrip aqui, é um foregrip picatino angular no qual deste lado, no qual deste lado tem um parafuso que você aperta, aperta esse parafuso e você leva para essa posição aqui, ó. E fica muito bacana porque fica mais fácil você apoiar, principalmente quando você vai fazer o disparo para cima, tá. Então ele tem essa vantagem, aperta o parafuso, ele recolhe e fica dessa maneira. Todos os foregrips vêm com o parafuso e geralmente já vem acompanhado com uma chave Allen. Você solta aqui, ó. Você solta o parafuso e ele vai deslizar para frente dessa maneira. Então está aqui o foregrip dessa maneira aqui, que é um angular, eu chamo isso aqui de angular. Você aperta, ele faz dessa maneira, mas existem outros foregrips, tá. Por exemplo, esse foregrip aqui que eu acho muito interessante para a caçadora, que também vem com o parafuso aqui, ó. Você solta e coloca aqui, ó. Olha que bacana esse foregrip aqui, ó. Vou apertar aqui com o parafuso. Olha só esse foregrip aqui que bacana, ó. Fica parecendo um magazine de M4, né. Mas a vantagem desse foregrip é que você pode apoiar dessa maneira, assim, ó. Né. Esse outro foregrip, ele tem aqui um compartimento que você pode guardar baterias, guardar chumbinho. E é fácil de abrir, tá, ó. Tem aqui um reservatório para você colocar o que você desejar aqui, inclusive a chave que você desejar. Então, fechou aqui, coloca aqui novamente. Está pronto aqui. Está pronto aqui este foregrip. Olha que bacana esse aqui. Vamos retirar e colocar outro foregrip que vocês também vão gostar. Ele aceita vários foregrip, ou várias telhas. Olha esse daqui. Esse aqui eu comprei nessa cor. Que é só utilizar com aquela lá de lá. Mas é muito bacana. Coloca aqui, ó. Ele vem até aqui atrás. Dando um suporte muito bacana. Um apoio muito bacana para a arma, né. Olha aqui que bacana o apoio aqui para a arma. E aqui também tem um furo que você pode desenvolver um compartimento secreto aqui para desejar o que você quiser colocar. Ele vem também com trilhos laterais aqui. Você pode colocar, por exemplo, uma lanterna. Olha a lanterna tática aqui. Lateralmente, né. Fica bem fácil, bem próximo à mão. E você do outro lado pode colocar também outro acessório que você desejar aqui, né. Eu acho muito bacana esse foregrip aqui. E existem também outros foregrips de outros modelos. Esse aqui também. Olha só que bacana esse. Né. Muito bacana. Todos eles tem parafuso de aperta. Olha esse outro aqui também. Que bacana esse outro. Né. Você apoia aqui. Ele separa o dedo indicador aqui, né. Do restante. Esse aqui também tem um compartimento para você colocar chumbos. Chumbos ou mesmo algumas chaves aqui. Alguma coisa que você deseja transportar. E é fácil de colocar e de tirar, tá. Tem alguns outros com desenhos diferenciados. Você pode colocar também, deixando ela com outro desenho, a carabina. E existe também esses bipés de nylon. Que você pode usar como foregrip ou telha, né. Que você pode apoiar assim como telha. Pode apoiar dessa maneira. E também você pode usar ele com bipé. Olha que bacana. A vantagem de você usar ele com bipé. Principalmente esse modelo. Que ele gira em todos os lados, né. E deixa ela bem fácil de você fazer tiros apoiados. Principalmente se você tiver num local onde não tem como apoiar. No chão, por exemplo, né. E também ajuda no abacimento. Às vezes você coloca a carabina dessa maneira no chão. Você pode engatar a bomba aqui. E encher sem medo de derrubar ou danificar a sua carabina, tá. Esse é um dos estilos de bipé de nylon, tá. Existem outros modelos também. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse modelo em particular aqui também. Muito bacana. Esse modelo aqui, ó. Que você vai achar. Né. Você aperta o botãozinho que tem aqui do lado. Tem um botãozinho aqui. Ele vai até lá atrás. Ele funciona como foregrip também. E você apertou aqui. Ele funciona como bipé também. E é um bipé regulável. Você pode deixar ele bem baixinho também. Sem ocupar espaço, tá bom. Olha que bacana esse daqui. E ele tem um movimento mais ou menos assim, ó. Né. Ele não faz o movimento 360. Mas. Ele gira aqui. É um bipé muito bacana também. Pra ele. E você pode usar também dessa seguinte maneira, ó. Você pode colocar aqui. Esse foregrip. E pode colocar esse bipé também, ó. Olha só que bacana. Fica mais bonito ainda a sua arma, né. Bom, pessoal. Além de todos esses acessórios, ainda você pode fazer uma customização que eu acho muito bacana nessa carabina nova. É você instalar uma luneta 432 pequena, como essa, né. Tem a minudote, tem a luz de parallax. E você utilizar esse sistema de mira. Que é a massa de mira do M4. Em conjunto com a alça de mira com fibra ótica. Porque você pode utilizar os dois mundos. Você pode utilizar na parte de cima a luneta. Que fica muito fácil de você fazer disparos a mais as longas distâncias. E você olhando por baixo. Você consegue fazer um disparo rápido utilizando a mira aberta, né. Porque, com a luneta instalada aqui, você não consegue utilizar a alça e massa de mira original dela. Porque, geralmente, a luneta vai atrapalhar fazer a visada. Mas, se você utilizar essa massa de mira do M4. Principalmente essa espuma de água aqui que não ocupa espaço algum, né. Você pode utilizar os dois mundos que é a alça e massa de mira aberta juntamente com a luneta. Sem precisar retirar nenhum dos dois. E fica muito, muito bacana. E, pessoal, você também pode usar miras lasers. Você pode usar também uma lanterna tática igual a essa daqui. Que é muito bacana. Você pode instalar aqui embaixo. É muito fácil você instalar. Você pode usar essa lanterna aqui. Desse modelo. Que fica muito fácil você tirar e colocar a lanterna. Para você fazer disparos noturnos também. Então, você consegue, nessa mesma arma, colocar muitos e muitos acessórios. Você vai deixar ela bem invocada e leve. Porque a maioria desses acessórios, pessoal, é de nylon. Olha, esse bip é nylon. O foregrip é o atelho é nylon. A lanterna é muito leve. Esse alça massa de mira também aqui é de nylon. E a luneta é pequena. Então, não apresenta peso. Principalmente a coronha canária, o pistola de canária. Então, continua sendo uma arma muito leve. Muito compacta para você fazer seus disparos aí. Tanto na sua casa, quanto ao ar livre. Ou mesmo numa caça. Ou mesmo um abate. Alguma criação que você usa para consumo, né? E se torna uma arma muito bacana. Uma das coisas que é muito bacana nessa arma é que o supressor de som é original dela. Ela sendo original da arma, você evita muitas e muitas dores de cabeça por aí com alguém te enchendo o saco. Principalmente quando você vai fazer disparos na cidade, né? Porque abafa bem. E é uma arma que você pode customizar também com cilindros maiores ou com canos maiores ou mesmo menores, tá bom? Então, fica as dicas aí para quem comprou a carabina tradicional, as customizações que você consegue fazer nessa arma. E deixando ela sempre bonita e leve. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus